Estamos aqui para mais um Tome Nota, e desde já agradeço a presença de todos que estão aqui como comentaristas, autoras da lição, e como todos sabem, nesse trimestre nós estamos estudando sobre disciplinas espirituais. E esse assunto, para continuar nesse assunto, nós estamos hoje aqui falando sobre um tema que é exatamente o tema do nosso quadro aqui na TV Comep, Tome Nota. E essa lição, lição número 3 da nossa revista Ensinando as Nações, que inclusive, se você quiser, está aí na descrição desse vídeo o link para você baixar gratuitamente essa revista. Então, baixe aí, seja abençoado, acompanhe as lições, acompanhe aí esse nosso estudo sobre disciplinas espirituais. E hoje nós estamos aqui para discutir essa lição 3, Tome Nota. E já quero dar as boas-vindas à autora da lição, Patrícia, seja bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente, e o nosso time de comentaristas de hoje, Marcos, Pastor Everson e a Camila. Vamos começar, e eu acho interessante como a gente lendo a lição, Patrícia, a gente viu que a lição começa tratando do hábito, né? E é uma pergunta que veio na minha mente. Será que hoje a gente tem, principalmente a nível de Brasil, esse hábito de anotação? E, claro, associado, será que nós temos o hábito de leitura hoje, não só dentro do contexto religioso, dentro do contexto evangélico, espiritual, mas será que existe esse hábito na cultura do nosso povo? Olha, em relação à parcela da população que estuda, que fazem parte da questão acadêmica, que está aí nos mestrados, doutorados, que lecionam, que são professores e tudo mais, essa parcela, eles meio que têm uma obrigação com leitura. Agora, fora isso, quando você não trabalha, ou quando você não estuda e precisa obrigatoriamente ler, eu acredito que são poucas pessoas que se envolvem, de fato, com a leitura. Eu acho que a quantidade de pessoas é pequena. Eu acredito que seja aquela leitura, que não seja um hábito, aquela leitura de textos de internet, enfim, mas o hábito de pegar um livro, ler e ler vários livros, ler vários conteúdos diferentes, eu acredito que sejam poucas pessoas nesse sentido. E, assim como eu acho que seja pouco nesse sentido da leitura, eu acredito que dá anotação também. Agora, em relação à leitura da Bíblia, a gente especificando mais aqui para dentro do nosso tema, eu acredito que é menos ainda, acho que menos cristãos ainda têm o hábito da leitura e menos ainda a questão da anotação. Por quê? A gente pode certificar isso nos cultos. Quando o pastor pede para a gente abrir a Bíblia, imediatamente após a leitura a gente já fecha a Bíblia, não fica nem com ela aberta para certificar aquilo que ele está falando e muito menos para anotar. Eu acho que, assim, é um hábito muito bom que as pessoas deveriam pegar já dentro da igreja, já a partir dos cultos, até para você memorizar o que o pastor está falando ali, para você relembrar durante a semana e por aí vai. Interessante. Realmente é um hábito que, por exemplo, se você hoje vê alguém na igreja, anotando um caderninho aberto durante a pregação, querendo ou não, a gente vê com certa estranheza, porque não é comum. Então, realmente, eu acho que a gente não tem mesmo esse hábito. Camila, tratando aí sobre os métodos, sobre as estratégias que a gente possa usar para colocar em prática essa disciplina espiritual, quais os métodos, quais as formas de tomar nota, como que a gente pratica isso na nossa vida? Então, Pedro, eu já vou falar sobre só uma colocação sobre o que vocês estavam falando. Há vários anos atrás, eu achava, assim, muito interessante conversar com pessoas que gostavam de ler. Eu achava, assim, nossa, eu falava, é bom demais conversar com essa pessoa. Ela tem assunto, o assunto desenvolve, ela sabe falar sobre tudo. E eu não gostava de ler. E eu me obriguei a ler. Com isso, esse hábito me fez gostar de ler. Hoje eu gosto de ler livros de vários conteúdos, assim, diferentes. E eu me obriguei porque eu queria ser uma pessoa mais interessante para debater alguns temas. Isso há muito tempo atrás. E a escola também que eu estudava, ela me obrigava já a gente a ler vários livros. Então, assim, eu acho que isso é muito interessante. A gente, você que está assistindo, ter esse hábito se você não tem, é muito bom a leitura. Mas, voltando aqui para a pergunta que o Pedro fez, a nossa memória, por mais que ela seja excelente, ah, não, eu tenho uma memória muito boa, eu consigo gravar tudo, eu leio um texto, eu já lembro dele totalmente. Por mais que a nossa memória seja muito boa, nós devemos, sim, anotar. Nada supera uma boa anotação. Porque a gente, com a anotação, a gente consegue, depois de meses, anos, anotando, a gente consegue perceber a nossa evolução, o nosso crescimento. E, no caso que a gente está falando aqui, o nosso crescimento espiritual. Então, você ter sempre um caderninho, uma agendinha. Hoje em dia, a gente tem agenda de todos os tamanhos, dá para levar no bolso, dá para levar na bolsa. A gente ter essa agendinha. Ou, se você não gosta, mas se você tem seu celular, já é mais tecnológico, né? Então, levar no celular ali com um bloco de notas para anotar. Porque a gente, nossa mente, ela é muito acelerada. A gente tem muitos pensamentos e a gente consegue, a gente não consegue lembrar de tudo que a gente pensou. Então, em algum momento ali, você pensa em uma frase interessante, se você não anotar, não tem jeito, esquece, esquece mesmo. Então, se você tem uma frase interessante ali, lembrou de alguma coisa, teve um, até a Patrícia citou aqui, um insight legal ali, você já anota. Daquela frase já surgem várias outras coisas. Então, assim, anotar. A gente tem que anotar. Essa lição, eu nunca imaginei que isso, a anotação poderia entrar em disciplina espiritual. Mas, lendo a lição, a gente percebe que é muito importante. E, assim, até uma questão pessoal minha mesmo, que eu passei a perceber agora com a leitura dessa lição, eu já de um tempo para cá, eu tenho esse hábito de anotar, né? Eu tenho até um arquivo no meu celular chamado Faíscas Criativos, que é alguma coisa que eu pego na hora, assim, eu já anoto para não esquecer. Tem caderninho, papel aqui que eu anoto esse tipo de coisa. Porém, para que eu anoto? Talvez que é a ideia de muita gente que está nos assistindo agora. Professores de escola dominical, gente que prega, gente que ensina. A gente anota para ensinar os outros. E uma perspectiva interessante da lição que eu trago para mim é o seguinte, é anotar para a minha vida, anotar para edificar a minha vida, para transformar a minha vida, para educar a minha vida também, né? Então, é muito importante a gente ter isso para a questão pessoal e não só para transmitir, para ensinar outras pessoas. Eberson, qual é o resultado dessa disciplina? A Camila falou aí que a gente, às vezes, até não esperava esse assunto. E a gente pode errar considerando que ela é menos espiritual do que as outras, né? Qual que é o resultado dessa disciplina na nossa vida? É interessante que as disciplinas espirituais, elas são desenvolvidas de uma forma natural, né? Então, tem gente que pensa, disciplinas espirituais talvez é entrar no mundo do Thor lá, né? Mas não é. Antes de entrar no assunto, eu acho que a gente tinha que perguntar para a Patrícia, né? Como você se sente tendo o título da sua lição como o título do nosso quadro, né? Tome nota, tome nota, vai ficar até engraçado na descrição do vídeo aqui. E agora, respondendo a pergunta, vamos lá. Eu penso que a questão das anotações, ela proporciona um crescimento muito grande. Porque eu mesmo, eu sempre memorizei as coisas escrevendo, né? Então, eu lembro quando tinha aquelas matérias que a prova era um decoreba, né? Eu fazia o quê? Eu só escrevia a resposta e já aprendia. Eu sempre tinha essa facilidade, né? E a questão da anotação, ela vai nos ajudar no crescimento, vai nos ajudar na memorização. E ela vai nos ajudar a produzir material, a concentrar, né? Por exemplo, quando você não está anotando, você tende a se distrair mais facilmente do que quando você está fazendo uma anotação. Porque é uma sequência, você está prestando atenção por um motivo. Você está se forçando àquilo, né? Então, eu também tenho, eu sou muito, eu sou cheio de manias, né? Então, eu tenho uma Bíblia que eu rabisco, né? Então, tem uma outra Bíblia que ela não tem nenhum risco, mas eu tenho uma Bíblia que eu rabisco. Ela é de em cima, embaixo, do lado, do jeito que dá, porque é a minha Bíblia onde eu estudo. É a Bíblia onde eu preparo o sermão, é a Bíblia onde eu preparo as aulas, é a Bíblia onde eu vou escrever alguma coisa, eu tenho ela para rabiscar, sabe? E essa questão da concentração, ela sempre, eu sempre tive dificuldade de prestar atenção em algumas coisas, sabe? Então, quando alguém começa a falar, 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 e eu não estou fazendo nada, facilmente eu vou me distrair. Então, eu pego o celular, começo a fazer algumas anotações. Às vezes, muitas vezes, eu já tive insight de pregação, ouvindo pregação, sabe? A pessoa que estava pregando levou para um rumo, eu falei, nossa, e se a gente explorasse mais esse versículo aqui? E duas, três semanas depois, eu estava pregando com base naquela anotação que eu fiz. E eu acho fantástico também, o que a Camila citou e a Patrícia cita na lição também, é aquela questão da gente observar a nossa maturidade, né? Eu escrevo, eu escrevi num livro, já faz aí quase 10 anos, né? Então, essa semana eu comecei a ler os textos que eu escrevi no blog. Aí tem textos que eu olho e falo assim, misericórdia, como é que eu tive a capacidade de escrever isso aqui? Para outro texto, eu olho e falo assim, uau, o Eberson, 10 anos atrás, até que era espertinho, né? Então, mas é muito legal você olhar aquilo lá e resgatar alguns ensinamentos. É legal, às vezes, você saber de onde você tirou algo, né? Porque eu sou muito bolado com direitos autorais, né? Quando alguém cita uma frase no culto como se fosse dele, né? O cara tá pregando, ai, e a gente tem que fazer isso, isso e isso, como se a frase fosse dele, eu fico bolado, sabe? Então, eu sou daquele que gosta, assim, ó, como bem disse fulano, né? Como eu aprendi escutando ciclano. Então, eu gosto de anotar também para eu saber de onde eu tô tirando as fontes, né? Então, eu vou ler um livro, às vezes eu leio um livro fazendo anotações ao lado, num papel ou no computador, às vezes marcando o livro. Por exemplo, a minha Bíblia de estudo, né? A Bíblia que eu leio rotineiramente, ela tem um monte de anotação porque uma coisa alinca a outra, a primeira vez que acontece isso aqui, eu grifo lá, enfim. Para saber depois, quando eu vou pesquisar, tendo uma Bíblia anotada, é muito mais fácil pesquisar do que uma Bíblia sem anotações, né? Eu tenho um pouco de memória fotográfica, então, às vezes, eu lembro que eu fiz uma anotação em cima, no lado direito, então, na hora que eu vou procurar, tá até mais fácil porque eu fiz alguma marcação lá. Então, enfim, eu compartilhei um pouco das minhas manias, eu fiz questão, né? Para quem não sabe, sou eu que escalo, o pessoal que vai participar das lições, eu fiz questão de me escalar para a lição de hoje, porque a disciplina das anotações é uma das minhas disciplinas preferidas. bênção, graças a Deus. E, assim, Marcos, a gente falou aqui sobre o hábito, falou sobre as estratégias, né? Falou sobre resultados, mas esse negócio de anotação, isso é bíblico? Onde que está a parte espiritual dessa prática? A Bíblia fala sobre isso ou a Bíblia não tem nada disso lá? Paz, senhor, a todos, boa noite a todos. Muito legal, né? Um tema também que eu nunca pensei, imaginei que ia estar uma disciplina ou até mesmo como um dos temas da Revista Escola que tem sido bem legal mesmo. Então, você não vai achar um mandamento escrito, eis que vos digo que anotai-vos tudo o que ouves, para que não e vás para o inferno. Não tem uma parada dessa magnitude. Mas a gente tem que estar ligado a uma coisa. A gente estava até conversando. Dá para vocês verem? A Bíblia. A gente pode pegar a Bíblia. A Bíblia é um conjunto de livros, um conjunto de anotações, experiências de homens e mulheres ao longo da história. E nela, sim, você vai ter, como se diz, mensagens, escrituras, falando sobre a importância da anotação. Mas é, de fato, um dos exemplos mais importantes que tem aqui. Uma coisa que a gente tem que entender é como já foi falado aqui. A importância da anotação está justamente nessa questão, de você lembrar de alguma coisa. Você ter aquilo guardado para que aquilo no futuro pode ajudar. A gente vê uma dificuldade muito grande. Se você, por exemplo, recebe uma mensagem no WhatsApp, que tem aquele... Lá embaixo, quer dizer, ler mais, dificilmente você vai ler. Hoje em dia, áudio está rolando mais do que tudo. Você recebe áudio de 5, 6, 7 minutos mais. Não é áudio mais, não. É podcast, viu? Áudio de 5 minutos não é áudio mais. É podcast, livro ou áudio. Eu, de vez em quando, mando uns desses e a galera ama. Então, tipo assim, não tem escrito dessa forma, como eu falei, um mandamento direto escrito desse jeito, mas nem por isso deixa de ser importante. Justamente. Já parou para pensar, se a gente não tivesse a Bíblia escrita, como que seria difícil? Por mais que a gente decore ou leia 100, 200 vezes, sempre vai ter alguma coisa aqui escrita, que você ainda não decorou. Até porque a Bíblia diz que se renova a cada manhã. Se renova a cada manhã, então, você tem que ter ela escrita aqui para que você tenha ela como fonte, como referência, para que você possa buscar cada vez mais do Senhor. E é bênção, e é bênção mesmo. Isso aí. Pedro, se é que permite me complementar. É vontade de todos, todos à vontade. O Marco citou bem, né? A Bíblia é um livro de anotações, né? Alguém pegou, né? Alguém não, né? Deus inspirou os salmos lá, né? E depois foi organizado e tornou um livro bíblico. Eu lembro um dia na escola dominical, eu fiz o seguinte desafio aos alunos. Gente, que tal cada um de nós escrevermos um salmo, né? Abre o coração, escreve um salmo. Aí talvez você vai dizer, mas como é que eu vou escrever um salmo? Escreve uma oração, né? Você já parou para pensar nisso? Então, comece a escrever as suas orações e, sei lá, você vai ter um livro de salmos seu, personalizado, né? E aí um aluno pegou, ele cumpriu o desafio, ele escreveu um diário de orações, começou a escrever e tal, e um dia ele levou para mim ler. Cara, que diário lindo! Que orações maravilhosas, né? Que eu pude testemunhar naquele dia, né? Eu até falei para ele, cara, você tem que publicar isso aí. Você tem que publicar isso porque está muito bonita essas suas orações, esses seus salmos, né? Então, enfim, eu acho que é algo que a gente tem que explorar mais, sabe? Às vezes as pessoas me perguntam sobre como é que eu faço, como é que eu elaboro os meus sermões, né? Então, quem já leu algum sermão meu que eu disponibilizei, vai ver que eu coloco cada vírgula do que eu costumo falar. Então, eu escrevo o sermão mesmo, né? Às vezes seis, sete, oito páginas, tudo que eu vou falar, e estudo aquilo, e dificilmente eu vou sair daquele roteiro. E qual que é a vantagem disso aí? Quando eu estou escrevendo, eu estou pensando, né? O pastor Hernandes Dias Lopes gosta de dizer que, para o sermão ficar bom, você tem que pregar ele dez vezes, né? E, às vezes, a gente não vai ter dez oportunidades para pregar. Então, você escreve o sermão e prega nove vezes na sua casa, né? Prega para o cachorro, prega para os seus filhos pequenos, e depois, na décima vez, você vai e prega na igreja, né? E a anotação, você escrever o sermão, vai ajudar você a desenvolver, vai ajudar você a pensar no que falar, porque aquilo que é pensado é muito melhor dito do que o que não é pensado, do que é dito no sopetão, não é mesmo? Tem jeito de uma réplica aqui? Com certeza, Marcio. Então, me veio aqui na mente, agora, uma ministração do pastor Luciano Subirá, onde faz uma comparação muito interessante, que nós, cristãos, muitas vezes, a gente separa a nossa vida cristã e a nossa vida cotidiana, tipo assim, como se fosse algo diferente. Eu sou alguém na minha vida secular e outra pessoa na igreja. É engraçado que se a gente, por exemplo, eu trabalho com TI, eu trabalho com muita anotação. Então, assim, eu faço muitas anotações. E eu vejo isso como importante. Tipo assim, a gente cria tutoriais, cria passo a passo, pra facilitar o nosso dia a dia. E se eu faço isso na minha vida secular, na minha vida cotidiana, o porquê eu não vou fazer na minha vida cristã, e vamos supor, pelo fato de não estar escrito, como eu disse, como um mandamento que você tem que fazer, que senão você vai pro inferno. É como se a gente fizesse algo somente porque está escrito que a gente vai ser penalizado, mas não pode ser assim. Nosso relacionamento com Deus tem que ser algo muito maior que isso. se aquela anotação, se a anotação em si, ela vai me trazer um bônus e que vai poder ser utilizado com maestria na obra de Deus, como o Eberson falou, a questão até dos sermões, eu tenho que exercitar, eu tenho que fazer sim, porque é de extrema importância. Isso aí. Interessante que assim, deu pra ver que a gente fechou, focou um pouco nessa parte, né? E é muito interessante mesmo, a questão do conteúdo bíblico acerca disso. E eu estava lembrando, um dos textos mais importantes da Torá para os judeus, tá em Deuteronômio 6. E o que que Deus fala lá? Deus falou, Amarás o teu Deus, né? O Senhor teu Deus de todo teu coração, de todo teu entendimento, de toda tua força. E ele fala assim, Essas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração. Vocês vão inculcar os seus filhos, vocês vão atar nas suas mãos, vocês vão colocar como frontal nos seus olhos. Aí ele fala o seguinte, Escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que que Deus tá falando ali? É mais ou menos que Deus falou assim, Eu sei que vocês não vão lembrar de praticamente nada do que eu tô falando, né? Sabendo as nossas limitações humanas, mas tem uma parte que é muito importante que vocês não podem esquecer. E eu quero que vocês colocam num lugar que pelo menos uma vez por dia vocês vão ver. Vocês vão ver sempre que passaram. Escreve na porta da sua casa, escreve na testa, escreve na mão, mas escreve. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo coração. Porque se vocês lembrem dessa parte mais importante, é isso. Então, essa disciplina de avatar é isso na nossa vida. É a gente focar naquilo que é importante, que vai fazer a gente lembrar e puxar as outras coisas, né? Também pra nossa vida. Então, Patrícia, o que finaliza a lição, né? É a questão do cuidado que nós devemos tomar em relação a coisas que podem vir atrapalhar ou esfriar ou fazer a gente deixar de lado essas disciplinas espirituais e, especificamente, essa disciplina da anotação. Quais os cuidados a gente deve tomar pra não deixar de lado depois que a gente pegar esse hábito, ter essa cultura, essa ideia, pra gente não deixar isso de lado, não deixar de fazer? Olha, o cuidado que a gente precisa ter é com a falta de inspiração. Se hoje eu tenho inspiração pra escrever, eu escrevo várias páginas ali, amanhã eu posso não ter. E isso é perfeitamente normal. O Senhor pode falar comigo hoje, Ele pode falar o meu coração hoje e amanhã Ele pode não falar. Às vezes eu vou ler um texto bíblico e eu não vou entender o que está dizendo ali. Então, assim também é a nossa inspiração. Hoje eu posso estar com vontade de escrever sobre o meu dia, sobre alguém que eu queira orar, por exemplo, eu posso anotar o nome daquela pessoa ali, mas amanhã pode ser que não me venha ninguém na mente, pode ser que não me venha nenhuma inspiração. Então, a gente não pode colocar isso como uma barreira e dizer, eu não tenho dom pra escrever, eu já vi que esse negócio não funciona. Até porque não é a quantidade de vezes. Olha, só vai valer se eu fizer todos os dias. Se cada leitura da Bíblia que eu fizer, eu fizer uma anotação, é o que vai valer. Não, de forma alguma. A gente não tem uma ordem específica pra que isso aconteça. É conforme Deus vai falando no nosso coração. E a disciplina da anotação, ela pode ser utilizada não só pra escrever aquilo que o Senhor fala no nosso coração através de uma leitura bíblica, mas também de fatos cotidianos da nossa vida. Por exemplo, eu preciso orar com muitas pessoas e eu nem sempre me lembro. Às vezes tem alvos importantes que eu preciso orar, mas eu não me lembro. Eu anoto no meu caderninho os alvos de oração que eu preciso orar naquele dia enquanto eu estou orando o caderno está comigo. Eu vou lendo as pessoas que eu quero orar, que eu quero interceder naquele dia. Às vezes eu posso colocar algo que o Senhor fez pra eu não me esquecer. Se o Senhor fala comigo de alguma determinada maneira, eu vou anotar e vou relembrar aquilo posteriormente pra ver o quanto Deus é bom pra relembrar os feitos do Senhor na nossa vida. Então, assim, a disciplina das anotações, ela é muito ampla e a gente precisa tomar esse cuidado. Então, não se deixe levar pelo pensamento que eu não tenho inspiração pra escrever todos os dias, então eu não tenho esse dom, então eu não preciso automaticamente fazer isso. Não pense dessa maneira. E outra coisa também é a falta de prioridade que a gente dá. Disciplina, ela só é construída a partir do hábito. A gente não se disciplina a fazer algo fazendo uma vez só. Então, se eu me disciplino a fazer aquilo ali e a sempre anotar, eu vou pegar o hábito daquela disciplina, eu vou pegar o hábito da anotação. Então, eu não posso cair no erro de colocar outras prioridades no lugar. Por exemplo, vou ler a Bíblia, mas o meu tempo tá curto, não vai dar tempo pra anotar. Eu só vou ler correndo aqui um capítulo e pronto. Não caia no erro de colocar outras prioridades no lugar. Faça certinho a anotação, porque é uma forma que a gente tá mostrando pra Deus que a gente tem interesse e a gente quer colocar em prática. E o Senhor, ele faz coisas maravilhosas. E a partir do momento que a gente começa a colocar em prática a disciplina da anotação, a gente começa a ter experiências com Deus. Eu falo por causa própria, por exemplo. Às vezes, eu tô correndo, preciso sair, trabalhar, preciso atender alguém, não tenho tempo pra ler da forma como eu queria, anotar da forma como eu queria, já penso em postergar isso. Não, à noite, quando eu chegar, eu faço isso. Eu vou ler a hora que eu chegar, à noite, na hora de dormir. Mas na hora de dormir, eu vou estar cansada, eu não vou conseguir meditar, mas eu quero arrumar uma desculpa pra não fazer aquilo naquele momento. Mas o Senhor, ele fala com a gente, ele fala, olha, dê prioridade. Então, se eu dou a devida prioridade, ele fala o meu coração e é o momento que ele dá pra gente, pra gente gravar, que ele vem em primeiro lugar na nossa vida. E aí, ele vai trazendo textos na nossa mente. Aí, é nessa hora que eu vou aproveitar, eu vou anotar. Olha, o Senhor usou essa experiência hoje pra falar comigo a respeito desse texto. Aquilo vai ficar gravado na minha mente. Eu não vou me esquecer daquilo. Então, os cuidados que a gente tem que ter pra não deixar de lado, pra não negligenciar, são esses aí. Glória a Deus, muito útil, muito importante. E eu tava até pensando assim, até brincando em relação a isso. A gente costuma anotar só projeto de vida, né? No começo do ano e mais nada depois. Mas é muito importante a gente ter esse entendimento, ter essa prática. E pra finalizar, pra gente terminar aqui, eu queria que cada um desse aí suas considerações, se tiver algo ainda a acrescentar, algo a complementar ainda. E despedir do pessoal que tá nos assistindo. Marcos, começa aí. Isso aí, gente. Deus abençoe a todos. Usem esse hábito de anotação, como eu disse, não só na nossa vida secular, mas na nossa vida também espiritual, que isso vai fazer você se lembrar de coisas que talvez no futuro você não vai escolher. Lembrar, na verdade. Você pode parar pra pensar. Se a gente for parar assim, quantas pregações você lembra do Comep? Então, assim, a anotação é muito importante por isso. E é isso, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Continue assistindo. Curtam o vídeo. É isso aí. Valeu. Obrigado. Tchau. Verdade, Marcos. Tem um caderninho aqui que eu peguei o hábito de anotar pregações na minha igreja. E, assim, claro, anoto tópicos, né? A gente não transcreve tudo. Mas lembro de cada parte, de cada... de tudo. Então, é um hábito muito, muito, muito importante. Camila. Enquanto a gente tava conversando aqui, eu lembrei... Eu não tinha lembrado antes de um hábito de anotação que eu adquiri. Nos outros trabalhos que eu tive, eu tinha uma liberdade maior de ir pra algum cômodo sozinha, fazer uma oração, conversar com Deus, assim. E nesse trabalho que eu estou, eu não tenho essa liberdade. A sala é muito grande e tem muitas pessoas. Então, assim, a gente não tem muita privacidade lá. e como, né, lá na sala a gente tem pessoas de todas as religiões e tudo, então, pra não escandalizar também, às vezes eu quero falar com Deus, assim, aí eu, por trás da máscara, agora a gente tá usando a máscara, né, dá até pra ficar falando ali, mas eu adquiri o hábito antes da máscara e eu pensei assim, eu tenho que dar um jeito, porque eu não posso ficar levantando toda hora pra fazer isso, então já tem que levantar pra fazer as outras coisas. E aí, como eu fico com o computador na minha frente, eu comecei a pegar, abrir o meu e-mail pessoal e enviar e-mails de oração pra Deus. Eu envio pra mim mesma, mas, assim, é pra Deus. E eu tenho convicção de que ele não é nem ouve a minha oração. Rapaz, é igual aquele e-mail lá do filme do Todo Poderoso, Dean Carey. Eu não tinha visto esse filme, não. Eu não tinha visto esse filme, não. Mas, e aí eu envie pra mim mesma e geralmente fica bem grande os e-mails, né, porque dali eu vou empolgando e tal e disfarçadamente tô ali digitando. Então, eu acabei de lembrar que é uma forma de anotação, né. E, como já tem um tempo que eu faço isso, eu selecionei e voltei nos primeiros e-mails que eu enviei. É muito interessante ler e lembrar aquele dia porque eu orei e eu tava passando por aquela situação e aí eu consigo ler ali, eu achei bem interessante. Então, é isso aí, pessoal. Só deixar um exemplo pra vocês e vamos anotar, né. A gente entendeu a importância dessa disciplina espiritual que, como foi falado aqui, a gente às vezes pensa que nem é tão importante assim, que nem entra em disciplina espiritual, mas como a gente aprendeu, se entra, então vamos colocar em prática. É, Berson. E aí, pessoal, olha só, você que trabalha com a Camila, qualquer dia se você vê ela rodando a cadeira, você já sabe o que tá acontecendo, tá bom? Pessoal, vamos parar de anotar, de escrever potoca na internet, vamos anotar algo que edifica, né. Então, eu queria fazer um desafio pra você que tá assistindo esse vídeo, anote alguma coisa legal nos comentários aqui, o que você absorveu dessa lição. Anote aqui nos comentários, né, e desenvolva essa prática aí que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e daqueles que te assistem, tá bom? Deus abençoe vocês aí e é sempre um prazer tá aqui participando com vocês. E já, parabenizando pela lição, agradecendo aí pela disponibilidade de estar aqui com a gente comentando, né, falando sobre a lição. Patrícia, muito obrigado, Deus abençoe, continue te usando, parabéns pela lição, um tema fora do que pensaríamos como convencional, mas que somou demais e com certeza vai edificar muitas vidas e pode aí dar suas considerações finais. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite de escrever, realmente é um tema não muito falado e eu tive uma surpresa também quando me veio esse tema para escrever, mas olha, o que eu diria para quem está assistindo a gente é que não menospreze essa disciplina, é uma disciplina muito importante. Nós crescemos e muito com Deus através da prática dessa disciplina também. Ela isolada, ela não vai fazer nenhum evento, nós precisamos aliar ela com a letra da Bíblia, com a oração, com o jejum, com o serviço, com todas as outras disciplinas e ela servirá como instrumento de crescimento para a nossa vida. Então, não menospreze de forma alguma, não deixe de escrever, escreva sempre, anote sempre. Olha Deus, e assim, vamos dia após dia conseguir registrar para lá na frente lembrar tudo que Deus já fez por nós, tudo que nós já vivemos, tudo que nós já tivemos, como a Camila falou, poder voltar atrás e ver o que foi feito lá atrás, o que a gente pediu lá atrás para hoje ver o que Deus já fez na nossa vida, para ver como que a gente andou, como que a gente caminhou e cresceu. Então, é uma benção esse tema, agradeço a cada um que está aqui nos comentários, a autora da lição, a todos que estão nos assistindo e lembrando, olha, a lição está aí, a revista, a nossa revista sobre disciplinas espirituais, está aí na descrição do vídeo, baixe, seja abençoado, seja edificado, semana que vem tem mais, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por estar aqui com a gente, fiquem com Deus, até mais, tchau gente, tchau Marcos, Eberson, Camila, Patrícia, fiquem com Deus. Tchau gente, tchau. Tchau.